Oi, crianças! Hoje eu vou abrir esse brinquedo aqui, que é de montar casinhas de imã pra turma do Mickey. Primeiro eu vou abrir esse daqui. Aqui tá escrito que tem 50 peças e dá pra montar infinitas casinhas. Aqui atrás também tem mais modelos pra poder montar. Deixa eu tirar aqui. Esse daqui é o guia, que tem vários outros tipos de moldes também pra fazer. Só que esse daqui é de outra coleção de brinquedos. Então eu vou começar com o aqui na casa do Mickey. É um pouquinho difícil de fazer. Mais uma. Agora eu vou usar os triângulos, que tem vários triângulosinhos. Eu vou colocar um triângulo e um quadradinho. Um triângulo, depois um quadrado. Outro triângulo aqui. E um quadradinho aqui. Aqui eu vou colocar... Acho que eu vou aumentar mais uma peça. Agora eu vou colocar essa pecinha aqui. Agora nós vamos colocar os telhadinhos da casa. Agora a gente vai colocar os telhadinhos. Eu vou colocar um telhadinho marrom. E daqui eu vou colocar branco. Pra deixar a casa dele bem colorida. Deixa eu arrumar aqui. Agora aqui eu vou colocar as paredes. Uns tijolos marrões. E algumas janelas. Dessas daqui que abrem e fecham. Vou colocar uma janelinha aqui. Vou colocar... Eu vou tirar esse daqui e vou colocar uma varanda pra mim. Pra ela poder olhar. Mais um telhadinho. Eu vou colocar uma dessas janelas aqui. Que parecem bem bonitas. E uma dessa daqui de dois. Eu vou colocar desse lado. Vou fazer uma sequência. Esse daqui. E um... Desse daqui. Agora eu vou colocar... Um desse. E... Um telhadinho. O outro telhadinho caiu. Agora que eu coloquei todos os telhadinhos. Eu vou colocar a turma do Mickey. Eba! Eu estou muito feliz que agora eu tenho a minha nova casinha. Vou ficar aqui na varanda. Eu também estou muito feliz. Eu vou ficar aqui dentro da casa. Na parte da janela. Eu vou abrir a porta. Eu fiz aqui uma porta pra eles poderem entrarem. Peraí que eu vou fazer assim pra eles ficarem sentados aqui na janela. Agora o pato doente está olhando. E o Mickey. Ele vai entrar dentro da casa. E vai ficar aqui. Que legal. Minha nova casa. Eu estou muito feliz. E o Bluto vai ficar aqui no telhado com a Minnie. Nossa Bluto. Até você gostou da nossa nova casinha. Agora nós vamos fechar a porta da casa. E a casa do Mickey e da Minnie está pronta. Do pato Donald e do Bluto. Agora eu vou guardar essas pecinhas. E acaba o vídeo. Agora que a gente fez essa casinha. Eu vou tirar isso daqui. Pra eu mostrar uma segunda opção de casinha. Colocar isso. E esse. Agora eu vou colocar assim. E vou colocar os telhadinhos. Eu vou aproveitar que aqui tem um espacinho. Eu vou colocar outra varanda. Que vai ser a varanda do Bluto. Pro cachorrinho poder olhar. Agora eu vou colocar mais alguns telhadinhos. Pra ficar bem segura a casa. Vou colocar isso daqui aqui atrás. Aqui eu vou colocar uma janela de duas pessoas. Pra duas pessoas verem. Vou colocar essa janelinha aqui. Pro Mickey e o pato Donald poderem olharem. Prontinho. Aqui está a casinha do Mickey. Agora nós vamos colocar todos eles nas casinhas. Colocar esse daqui. Vou colocar a turma do Mickey. Que legal. Minha nova casa. Tem até uma varanda. Acho que eu vou ficar aproveitando a vista aqui. E agora eu vou colocar o Pluto aqui na varanda. Agora eu vou colocar o Pluto na varanda. Vou colocar o Mickey aqui na frente da casa. Abrindo a janela. E o pato Donald vai ficar aqui do lado. Eles estão super felizes nas suas casinhas. Agora eu vou mostrar a terceira opção de casinha. Eu vou tirar aqui. Já estou pegadinho. Aí eu vou tirar esse daqui. E esses daqui. E esse daqui. Vou fazer a segunda opção. Que é a opção mais facilzinha. A turma do Mickey vai ficar aqui do lado. Dois quadradinhos. Dois quadradinhos aqui. Dois quadradinhos aqui. E dois quadradinhos aqui. Agora nós vamos catar essa pecinha aqui. Vamos catar duas dessas pecinhas. Nós vamos colocar essas pecinhas aqui assim. Aí eu vou catar uma dessas peças aqui quadradas. E vou ir juntando. Essas daqui. As pecinhas quadradas tem duas cores. Vermelho e amarelo. Para juntar. Agora nós vamos colocar um triângulo. Vamos colocar mais quadradinhos. Vamos adicionar mais um triângulo vermelho. E pronto. Agora é só colocar os telhadinhos. Vamos colocar dessa vez só telhados pretos de um lado. E do outro telhado os brancos. Para deixar a casa do Mickey bem bonita. Aqui. Agora nós iremos colocar alguns. Uma janela. Uma janela aqui. Uma janela aqui. E uma janela desse lado. O resto das partes que sobrou. Nós vamos colocar os tijolinhos. Esses tijolinhos aqui. Colocar outro. E agora nós vamos colocar o último tijolinho. Que é esse daqui. Colocar aqui. E agora para deixar aqui bem bonito. Eu vou colocar outro triângulo. Eu vou colocar um triângulo assim. E dois triângulos assim. E está pronta a terceira tentativa de casa. E está pronta a nossa terceira opção de casa. Agora vamos colocar a turma do Mickey aqui. Nossa, mas que casa bonita. Parece que a terceira opção é a casa mais bonita que eu já vi. Eu não sei. Eu gostei mais da primeira opção. Eu gostei mais da segunda. Eu tinha duas varandas. Para eu e o Bruto ficar. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal da Tia Cris. E assina o sininho de notificações. Tchau pessoal. Obrigada por ver as nossas casinhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho